São 11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco e principalmente mandar seu recado, participar com a gente pelo nosso Facebook, pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado federal Marcelo Ramos, que vai conversar com a gente sobre como é que está o poder legislativo. Nós já conversamos como é que está o poder executivo estadual, trouxemos o governador, trouxemos o vice e hoje a gente vai saber como é que está a articulação e principalmente as propostas de 2020. Um bom dia para o senhor deputado, muito obrigada por ter vindo aqui, por estar conosco hoje aqui, viu? Bom dia, Márcia, sempre uma alegria estar aqui com você e ter a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho ao povo do Amazonas. Você não sabe o que acontece nesses bastidores, gente, não tem poder legislativo que segure, entendeu? O que está acontecendo aqui. Deputado, um dos assuntos que eu gostaria de conversar, o Brasil inteiro acompanhou essa movimentação e a insegurança jurídica que vivemos com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? O STF tomou decisões a partir de uma grande operação federal de, ah, vai preso quem está já com condenação em segunda instância. Não, agora ninguém vai mais preso com condenação em segunda instância, solta quem já estava preso. Agora vai preso de novo. O que é que o poder legislativo, o que é que a Câmara está resolvendo, a Câmara dos Deputados está resolvendo e já pensando para poder acabar com essa insegurança que infelizmente o STF, que é a nossa Corte Suprema e que deveria trazer essa segurança, causou em todos os seus julgados. Márcia, de 1988 até 2016, da data da promulgação da Constituição até 2016, o entendimento do Supremo é que, para prender, precisava esperar o processo transitar em julgado, ou seja, até a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Em 2016, houve uma mudança no quórum do Supremo e por seis a cinco, por maioria simples, o Supremo passou a entender que podia prender após a condenação em segunda instância. Em 2019, com uma outra mudança no quórum do Supremo, o Supremo voltou a entender que não pode prender na segunda instância e apenas com o trânsito em julgado, o que demonstra que o texto constitucional abre margem para uma interpretação que muda o tempo inteiro, que gera insegurança jurídica no país. Eu não tenho dúvida que, em novembro, quando sair o ministro Celso de Mello e entrar um novo ministro, vai mudar o quórum do Supremo de novo, vai mudar o entendimento de novo. Nós não podemos ter algo tão importante, do ponto de vista da segurança jurídica para o nosso país, mudado a qualquer momento que mude o quórum do Supremo. Então, a Câmara optou por enfrentar esse problema, resgatando uma PEC que foi apresentada em 2011 pelo ex-ministro César Peluso, quando era presidente do Supremo, que ela muda, na verdade, o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro. Ela extingue o recurso especial, o recurso extraordinário e define que todo o processo no Brasil transitará em julgado na segunda instância, no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Com isso, nós vamos ter processos mais céleres, mais efetivos e resgatando a confiança das pessoas nas instituições. O detalhe é que isso não acontecerá só para prisões, só para matéria de natureza penal, mas para tudo. Incomoda o povo brasileiro, é verdade, alguém cometer um crime e o processo demorar tanto que quando chega na hora de prender, o crime prescreveu. Mas também incomoda um trabalhador que tem direito a um crédito trabalhista e morre antes de conseguir receber. Um empresário, um empresário, Márcia, que o Estado cobra um tributo indevidamente e ele vai à falência antes de conseguir reaver o valor cobrado indevidamente. Então, nós vamos mudar o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro e entregar ao país um poder judiciário mais célebre. Eu tenho a alegria de ter tido a confiança dos meus colegas deputados e presidir também a comissão que trata dessa PEC. Uma dúvida que eu tenho como cidadã e como também formada na área jurídica é, como é que fica aquelas pessoas que têm quórum privilegiado, cujos julgamentos já começam no Tribunal de Justiça? Exemplo, me tira aqui uma dúvida, exemplo, por exemplo, governador do Estado. Acho que governador do Estado, em primeira instância, começa no Tribunal de Justiça. Eles também têm direito ao duplo grau de jurisdição. Como é que vai ficar no caso deles? Exatamente. Eu, inclusive, dei uma entrevista longa ao Correio Brasiliense anteontem sobre isso e dizia o seguinte, está pronto para votar uma PEC na Câmara dos Deputados que acaba com o foro privilegiado. Se essa PEC for votada, todo mundo vai começar na primeira instância, inclusive governador, secretário, prefeito, todo mundo, e não tem mais esse problema. Se ela não for votada, como o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais de direitos humanos que garantem o duplo grau, e como o que nós chamamos de segunda instância, para o governador, para o prefeito, para o secretário, na verdade é a primeira instância, para esses você vai ter que garantir um recurso por conta desses tratados internacionais de direitos humanos. A Argentina foi condenada agora há pouco pela Corte Internacional de Direitos Humanos, justamente por não ter a previsão de duplo grau nessas hipóteses. Porque só para você que está aí do outro lado entender, a situação dos recursos que existem hoje no nosso Poder Judiciário, existem porque ninguém pode ter a sua decisão da sua vida, de prisão, ou de dano moral, ou de área cível, por um único juiz, primeiro, porque é um juiz singular, ele tem que ter a possibilidade de ver o seu recurso por um colegiado, por isso que existe um recurso no Tribunal de Justiça. E esse princípio do colegiado também esbarra no duplo grau de jurisdição, que é ter o direito de ver a sua decisão revista por outro membro do colegiado, por pelo menos uma revisão. Quem tem foro privilegiado, que é o que o deputado está mencionando, ele já começa o julgamento dele em tribunais colegiados. Ele já tem ali uma análise de colegiado, mas ele não tem o duplo grau de jurisdição, que é sempre revisto, que é quando vai para o STF ou STJ. O que é importante esclarecer, Márcia, é que as pessoas confundem muito o que os tratados internacionais, a Constituição nem fala em duplo grau, o que fala em duplo grau são tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil aderiu e que entram como natureza constitucional. Os tratados internacionais de direitos humanos admitidos por um país entram com natureza constitucional. O que acontece? O princípio garantido nesses tratados é do duplo grau. O problema é que o duplo grau de jurisdição no Brasil virou triplo grau, quadruplo grau e até quinto. E grau é eterno, né? E aí você não termina nunca o processo. Então você vai ter processos que acabam mais rápido, que acabam nos tribunais e se houver uma decisão absurda, ela pode ser revista através de ações revisionais com natureza recisória, mas sem efeito suspensivo. A execução já vai ser definitiva após o julgamento da segunda instância. Existe uma articulação na Câmara dos deputados do senhor assumir a presidência da Casa? Como é que está essa articulação? Acho que é muito cedo para tratar isso, né? É uma matéria que tem que ser tratada com muita prudência. É verdade que existe uma série de deputados que têm falado disso, que têm me convocado, que têm me procurado no sentido de apresentar o meu nome, mas existem deputados mais antigos que já estão nessa fila antes de mim. Eu também sou um deputado de oito, de um estado que só tem oito no meio de 1513. Então, para mim, é honraria ter o nome citado por colegas e pela imprensa nacional, mas é uma matéria que tem que ser tratada com muita prudência e muito cuidado, até porque a sucessão é só em fevereiro de 2021. Prorrogação de tributação para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. Como é que está a articulação de vetar essa isenção? Na verdade, Márcia, isso foi a coisa que... Uma das coisas que mais me alegrou nesse ano, né? O programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que são aqueles imóveis para as pessoas que não podem pagar nada, ele tinha um regime especial tributário, em que as construtoras só pagavam 1% de tributo. Isso acabou em 31 de dezembro de 2018. E, infelizmente, o governo federal tinha um entendimento de que mesmo os contratos assinados antes de 31 de dezembro e não executados perderiam esse benefício. Eu apresentei um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado num tempo recorde na Câmara e no Senado. Havia um acordo para um veto parcial do presidente, mas o presidente votou, vetou integralmente o projeto. E no último dia de sessão do Congresso Nacional, eu consegui fazer um grande trabalho com deputados e com senadores e nós derrubamos o veto por 343 a 3 na Câmara e por 63 a 0 no Senado. Até o filho do presidente e os líderes do presidente votaram pelo veto porque o projeto era um projeto justo. E isso já é lei hoje, a lei 13.968, já é uma lei que está valendo e que vai melhorar o ambiente de negócios para os empresários da Constituição Civil que trabalham com Minha Casa Minha Vida. Isso possibilitará a geração de novos empregos para operários da Constituição Civil e, acima de tudo, a retomada de obras do Minha Casa Minha Vida para que as pessoas de baixa renda que precisam de moradia possam ter uma moradia. Isso foi muito simbólico, muito gratificante para mim. No Poder Legislativo, na Casa, na Câmara, quais são os seus projetos para 2020? Além desses que nós já conversamos aqui. Primeiro, eu tenho uma grande missão com o povo brasileiro em 2020, que é a missão de entregar a PEC da segunda instância, eu sou presidente da comissão, que para mim é uma verdadeira reforma do Poder Judiciário. Vai entregar um judiciário mais rápido, mais efetivo, as pessoas vão voltar a acreditar que quando inicia um processo ele vai terminar a tempo de você receber o benefício que você busca e, ao mesmo tempo, vai cometer impunidade. Você vai ter certeza que quem cometer um crime não vai ficar solto. Ele vai ser preso e vai ser preso mais rápido do que hoje. Mas, fora isso, eu destacaria duas coisas muito importantes. Uma delas é um projeto meu, que já foi aprovado na Câmara e eu preciso fazer aprovar no Senado, que é o projeto que muda a natureza do FUSTE, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Ele foi criado na Lei Geral de Telecomunicações em 1998 e, portanto, só poderia usar recursos para telefonia fixa, já que internet e telefonia móvel não estavam consolidados ainda. Nós conseguimos já, através desse projeto, mudar na Câmara, já vai poder usar para telefonia móvel e para internet e também o FUSTE vai passar a ser um fundo de aval e financiamento, o que vai possibilitar com que as operadoras de telefonia possam pegar dinheiro do FUSTE emprestado a juros baixos para fazer infraestrutura de telecomunicações em regiões distantes e de baixo IDH. Portanto, uma operadora vai poder ter dinheiro do FUSTE para levar um cabo de fibra ótica para o interior do Amazonas. Isso significa uma revolução na telefonia e na internet do interior do Amazonas e é algo muito importante. Isso é uma das prioridades do mandato. Fora isso, eu tenho um projeto também que já tramitou em três comissões, que é o projeto que desobriga o processo produtivo básico quando o que for produzido na Zona Franca tiver preponderância de matéria-prima regional, para que a gente estimule a bioindústria, a indústria do pescado, do concentrado de frutas regionais. Acho que essas são as coisas que vão mover o mandato e a vigilância permanente em relação à Zona Franca e aos interesses do país. Para encerrar ano de eleições, você é candidato à prefeitura? Não, eleição não é minha pauta. Eu tenho uma missão com o povo brasileiro de entregar a PEC da segunda instância. Eu tenho uma missão com o povo do Amazonas e com o povo de Manaus de preservar a Zona Franca, de garantir a aprovação de projetos que beneficiem a vida da nossa gente. Acho que o Brasil vai viver um bom momento da economia, de retomada do emprego e eu não quero contaminar isso com pensamentos eleitorais. A missão que eu tenho com o povo brasileiro não me permite desviar a atenção para pensar em disputar eleições. Então, isso efetivamente não é minha pauta. Não é minha pauta nem para dizer que sou candidato e nem é minha pauta para eu já tratar quem eu vou apoiar. Óbvio que eu tenho uma responsabilidade com a cidade. Na eleição passada eu tive quase metade dos votos no segundo turno para prefeito de Manaus. Vou participar de alguma forma da eleição, mas não quero contaminar a minha atuação parlamentar agora com pensamentos eleitorais. Deixa isso para o momento correto, que é a partir do meio do ano. Deputado, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no Agora, para a gente conversar sobre todos esses assuntos que circulam e que são tão importantes e fundamentais aqui para o nosso programa da comunidade. Obrigada por mais uma vez ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar sobre isso. Obrigado, Márcia. Sempre uma alegria vir aqui. Só dizer ao povo do Amazonas que nós estamos muito atentos em relação à questão do crédito presumido da indústria de concentrados na Zona Franca, que foi uma medida feita pelo governo federal esses dias, reduzindo de 10% para 4% o crédito, sob coordenação do senador Omar, que é o coordenador na nossa bancada. Nós vamos reunir ainda hoje para publicar... Inclusive a notícia hoje no nosso jornal em tempo... Isso, para publicar uma nota pública e definir uma estratégia de atuação da bancada, porque nós não podemos permitir que essa medida prejudique a indústria de concentrados e como efeito colateral prejudique os plantadores de cana e de guaraná em Presidente Figueiredo, que gera milhares de empregos, os plantadores de guaraná em Maués, que gera milhares de empregos. Sem indústria de concentrados, você tem o efeito em cadeia de perda de postos de trabalho num momento tão sensível da economia do nosso país. Nós estamos atentos e vamos defender com todas as forças e interesses do povo do Amazonas. Momento sensível este que a gente vê a economia já reagindo, tendo muitas notícias positivas em 2019 e 2020 é um ano de crescimento e tem que ser crescimento para todos os estados da federação. Claro que o Amazonas também precisa crescer e não pode ter nenhum tipo de empecilho ou impasse que atrapalhe os nossos produtores rurais. Obrigada mais uma vez, deputado. Obrigado, sempre uma alegria estar aqui, um grande abraço a todo o povo de Manaus. É a primeira entrevista que eu dou, então aproveito para desejar um feliz 2020 para toda a nossa gente. Eu já ia dizer isso, porque até ontem eu estava mandando todo mundo dar feliz 2020, porque ainda era dia de reis essa semana, estavam tirando a decoração ainda, então podia dar feliz ano novo. Obrigada, deputado. 12 horas e 12 minutos, vamos embora lá para o Manoa, Bárbara Mitoso, mais uma vez vem, trazendo a denúncia da comunidade. Bárbara Mitoso, é com você. Olá, Márcia, boa tarde. Boa tarde para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. Nós estamos aqui na rua Professor Manuel Belém, antiga Rua 2, no bairro Manoa, zona norte da capital, onde as pessoas estão indignadas, Márcia, com a falta de segurança pública. Ontem à noite, por volta das 10h30 da noite, mais ou menos, um lanche que o Carlinhos, eu vou pedir para ele mostrar agora um pouquinho da fachada, desse estabelecimento comercial, foi assaltado. Na verdade, teve um arrastão aqui, Márcia. Inclusive, tem um vídeo que foi gravado, de câmera de segurança, que mostra essa ação criminosa. Eu vou pedir para mostrarem aí o vídeo, para vocês verem como que esses assaltantes, esses suspeitos aí, foram extremamente audaciosos, viu, Márcia? Você percebe que eles andam tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Eles simplesmente caminham entre as pessoas que estão no lanche, inclusive tem uma das vítimas que está com o celular na mão, um dos suspeitos pega o celular, ele tenta ali reagir, mas ele acaba vendo que o rapaz ali que está passando, que pegou o celular, está armado, né? Que se trata aí de um assalto, então ele se retrai ali, fica com medo. Você percebe também que tem crianças no meio, então, realmente, a população está revoltada. Eu estou, inclusive, aqui, Márcia, com uma pessoa aqui, a dona Rosa, ela trabalha aqui na área do Manoa, aqui pelo bairro, e ela estava me falando que ela já presenciou vários assaltos aqui mesmo, nessa principal, na antiga Rua 2, e ela também já sofreu assalto, né, dona Rosa? Me conta um pouquinho, a senhora já sofreu assalto, já viu vários assaltos por aqui? Boa tarde, sim, já sofri assalto aqui mesmo, nessa lanchonete, né? Um dia eu estava aí lanchando com a minha filha e veio dois rapazes e começou a fazer o arrastão, né? Inclusive, botou arma na minha cabeça, me bateu, inclusive, e levou todas as minhas pertences. E não é só aqui, é todos os lugares aqui do Manoa há bastante assalto. Assim, eu queria falar com a autoridade, para que as autoridades dessem mais proteção ao povo daqui, porque aqui há vários comerciantes, e não só os comerciantes, mas também a população em si, né? 25, essas ruas daqui, todas são assaltadas todos os dias. Eu trabalho aqui e de vez em quando eu estou vendo as pessoas sendo assaltadas. Eu acho que a população já está cansada disso, né? Então, acho que a autoridade, o governo, o prefeito, né, deviam vir aqui e ver, e ir dos comércios e perguntar de cada um o que nós precisamos. Nós precisamos de segurança, que nós não temos segurança neste lugar. Então, se as autoridades pudessem vir aqui um dia, falar com cada morador, com cada comerciante, e ouvir o que nós temos a falar para eles, com certeza nós teríamos muito melhor, nós teríamos muito mais segurança neste lugar. Só que nós não temos, então nós ficamos a mecer. Nós ficamos presos e o bandido está solto. É isso que acontece aqui no Manoa. Mas eu creio que o nosso governador, o nosso prefeito, eles vão ouvir o que o povo está pedindo, e com certeza eles vão trazer. A polícia tem. A polícia todo dia passa aqui. Mas quando a polícia vem, é só um pouquinho, vai embora, e aí eles cometem um assalto novamente. Então, se nós pudessemos todo mundo se reunir e fazer qualquer coisa para que nós não ficarmos à mercê desses bandidos, com certeza nós estaríamos melhor. Pois é, né, dona Rosa? E olha só, aqui é o programa da comunidade. O programa agora é o programa da comunidade, o programa que a gente dá voz realmente para a população, ao povo, que, inclusive, a senhora está falando aí, as autoridades com certeza estão, vão ouvir, vão tomar uma providência, né? A gente espera que justamente eles tomem uma providência para poder colocar mais policiamento aqui nessa área, né, dona Rosa? Agora, além dessa questão da segurança pública, que a senhora já presenciou esses vários assaltos, o que mais que a senhora acredita que precisa nesta área do Manu? É, como eu falei, policiamento, né, segurança para nós, e que, assim, se eles pudessem fazer... Lá no começo da entrada, tinha um boxe, antigamente, policial. E ficaram aí dois policiais lá. Então, era menos assalto, só que foi tirado. Se você for lá em cima, está fechado lá, não tem policial. Se eu acho que se botasse dois policiais lá, e dois policiais de vez em quando aqui fazendo ronda, era muito melhor para nós. Mas fecharam lá e tiraram, e a gente ficou meio cedo explodido. É isso que acontece hoje em dia. Olha só, Márcia, então, é pedido da população aí, para as autoridades poderem ver um pouco mais de segurança aqui no bairro Manoa, mais especificamente na antiga Rua 2, a Rua Professor Manuel Belém. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora do Emerson Santos. A Emerson Santos, principalmente, trazendo para a gente aí como é que está a movimentação em outro ponto da cidade. A Bárbara veio do Manoa, e o Emerson está lá no Nova Cidade. Emerson Santos, na minha casa agora, vai. Ai, gente, não é na minha casa. Você, telespectador da TV Em Tempo, hoje a história é a seguinte. Eu estou aqui no Nova Cidade, na Rua 201, mais precisamente, com um novo nome, na Rua Cabu. Mas, na realidade, com as dificuldades que os moradores estão enfrentando aqui, eu posso chamar que a rua acabou, viu? Porque eu vou te falar aqui das dificuldades que os moradores estão enfrentando. Porque quando vê logo uma nuvem de chuva, aí a preocupação aumenta e o desespero também. Esse quadro não é o quadro na minha casa agora, Márcia, nem telespectador. Nós estamos na comunidade para mostrar a dificuldade dos nossos telespectadores e também dos moradores. Dona Grace, tudo bom? Mais ou menos, né? Bom dia, primeiramente. Mas a nossa situação realmente é essa. A situação está meio difícil e até então ninguém resolveu nada. Fizemos uma reportagem, agora a segunda reportagem e ninguém resolve nada. Nós estamos aqui, novamente, reivindicando os nossos direitos. E esperamos que agora, com essa reportagem, seja resolvido. Ou pelo menos que entre em alguma programação, para que a gente tenha certeza de que isso vai realmente ser resolvido. A nossa equipe esteve aqui no dia 9 de dezembro mostrando essa dificuldade. Agora vem comigo, Massal. Vamos mostrar aqui, para você entender, você telespectador, o que está acontecendo aqui na rua. Presta atenção aí nesse bueiro. Todas as casas aqui da rua, Dona Grace, têm esse bueiro. Todas as casas têm essa tubulação. Todas elas. E quando dá problema em uma, todas apresentam a mesma situação. Acontece, telespectador e Márcia, que a história é a seguinte. Esse bueiro fica bem na entrada aqui da garagem, aqui desta casa, dessa residência aqui. Toda a tubulação aqui é o cano sem, não é isso que você está me falando? Exatamente. Essa tubulação, que é dessa espessura aqui, quando obstrui, prejudica todos os moradores. Porque quando entope, olha, para você ter uma olhada, mostra lá, Massal. Lá no início, lá da rua, lá, vem a encanação e cada casa tem o seu esgoto, né? Porque além da água da cozinha, também é do banheiro, também é aquilo, é isso? Justamente, tudo vem para aí, tudo. Tudo vem para a tubulação. Aí, todas as casas, se você reparar, tem a tubulação aqui do esgoto da rua, né? Da dificuldade que os telespectadores enfrentam. Para você ter uma ideia, aqui tem uma moradora também, a nossa telespectadora, que está enfrentando uma dificuldade muito grande. Porque o problema dela é o seguinte, entope na frente da casa e aí volta toda a sujeira para dentro da sua casa, não é isso? Sim, volta toda a sujeira, tudo que é caído naquele esgoto, como o meu quintal é plano, ele vai todo para a minha caixa de gordura, né? Então, me alaga meu quintal, a gente não consegue abrir a porta com o fedor, é horrível, então a gente fica nessa situação, né? E queremos que resolvesse essa situação, porque não é só eu a prejudicada, a prejudicada é todos nós aqui do conjunto. Vem cá, Massal, e telespectador, dá uma olhadinha aqui nessa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, a caixa de gordura é tudo, né? Gordura, vem da pia, do banheiro, tudo aqui, ó. Aí cai aqui a poça. O que acontece? Quando essa aqui entope, volta toda a sujeira para a sua casa. Todo para o meu quintal, todo para o meu quintal. E alaga tudo, né? E só resolve depois de três, cinco, dez dias, é quando ele comecei. É horrível. Sujeira. Sujeira, fezes, tudo vai lá para o quintal, entendeu? Isso, agora vem cá, Massal, e vem cá, telespectador, para eu te mostrar aqui como é que funciona. Desse lado aqui, do lado esquerdo, o que é que acontece? Tem um bueiro aqui, ó, como você está vendo aqui, que não tem a proteção aí do bueiro. Esse bueiro atravessa aqui a rua aqui e a rua já está afundando também, olha só. Já está afundando aqui essa parte da rua aqui, porque atravessa aqui um bueiro que cai nesse aqui, não é isso, dona Grace? Isso, exatamente. Ele atravessa, está cedendo o asfalto, vem por aqui e vai embora. Dona Tereza, vem cá comigo, dona Tereza. Vem falar também das dificuldades, dona Irene, dona Tereza. É o seguinte, a dificuldade, a senhora mora ali naquela casa? É, moro naquela casa. Mesmo problema? Mesmo problema. A gente já fez um esgoto por dentro para cair aqui dentro, porque senão alaga lá dentro da nossa casa. Alaga tudo. Alaga. E aí a gente perde tudo, fedor, sujeira, sai pela atribulação do banheiro. Agora vem cá, deixa eu te mostrar aqui a outra situação aqui. Esse aqui está afundando, esse bueiro aqui está afundando também, e está entupido também. Mostra aqui, está entupido. Quando chover, essa chuva que está vindo, vai descer tudo, né? Isso. Vai alagar a casa. Deixa aqui, desce por aqui, infiltra aqui, alaga a casa da vizinha, vai alaga a minha lá adiante. Entra todinha essa imundícia lá para a nossa casa. Agora é o seguinte, vem comigo aqui, Massal, rapidamente aqui, mostrar para os nossos telespectadores, que estão nos assistindo também para a Márcia. É o seguinte, a casa da dona Grace é essa casa aqui, mas aí o problema é maior aqui, viu? Porque olha só a situação desse bueiro aqui, ó. Já caiu uma criança aqui, não morreu, né? Graças a Deus não aconteceu, mas caiu a criança aqui, já caiu o carro aqui também? Caiu, carro, ônibus, já caiu aí, caiu aí, virou aí, entendeu? Quase que encosta aí no muro da minha casa, entendeu? Tudo cai aqui, é animal, é criança, é carro, é ônibus, tudo cai aqui. Sem falar que tudo volta para a sua casa. E resolve nada, isso aqui quando chove, enche, transborda e continua sem a tampa. O que a SEMIF informa é que não tem ferro para fazer essa tampa, isso já duram anos. Isso mesmo. Anos sem essa tampa. Nós pedimos aí, Márcia e telespectador, esse é o programa Agora, o programa que está na comunidade, mostrando todas as dificuldades, os problemas que os moradores enfrentam todos os dias. E, Márcia, nós pedimos aí a secretaria que olhe com carinho e que resolva esse problema, essa dificuldade, né? E tem o asfalto também que está cedendo também, mas eu volto contigo, Márcia, com essa imagem aqui, ó. Já imaginou? Carro cai, criança cai, tudo cai aí. É contigo, Márcia. A gente vai aguardar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura responda para a gente qual é a providência que eles vão tomar com relação a, mais uma vez, a denúncia que a gente recebe do Emerson Santos, lá do Nova Cidade, com os moradores dessa rua que a gente acompanha com o bueiro quebrado, a população com medo das crianças caírem nesse bueiro. A gente sabe que criança, infelizmente, brinca na chuva e esse momento é um momento que é para deixar todo mundo trancado dentro de casa. Imagina tirar um pedacinho ali da infância das crianças, que todo mundo gosta de brincar na chuva, todo mundo gosta de correr, mas a gente já teve casos de crianças que caíram no bueiro e, infelizmente, foram tragadas pelo bueiro e saíram lá no Igarapé do Mindu, obviamente, morreram afogadas. Então, é destaque que a gente está trazendo para você e a gente aguarda um posicionamento da Semif. Vem cá comigo. Olha aqui. Você lembra que no início do programa eu perguntei o seguinte, você acha abusivo o valor do material escolar pedido pelas escolas? 90% da nossa enquete respondeu que sim, é abusivo. 10% respondeu que não, que não acha abusivo, que entende que o valor é um valor que não causa nenhum transtorno para a família, não. 10%, mas 90% disse que sim. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o secretário municipal do PROCON, mas antes disso, eu vou trazer para você que está aí do outro lado o nosso quadro, você que está aí do outro lado acompanhando, participa com a gente ligando, é o nosso quadro Agora Consumidor. Põe no ar para mim. O assunto de hoje no nosso Agora Consumidor é material escolar, está faltando menos de um mês para a volta às aulas e as livrarias e escolas particulares começaram a ser fiscalizadas quanto ao preço, a qualidade do material contido nas listas anuais. E a Samara Marcial acompanhou tudo e a gente vê agora. Na hora de comprar o caderno novo, a mochila e até mesmo a caneta, é uma tarefa difícil para os pequenos estudantes. Mas não se compara à dor de cabeça de pais irresponsáveis. Isso porque muitos materiais são pedidos sem justificativas. E para que o consumidor não seja enganado, o Programa Estadual de Defesa do Consumidor criou em 2016 regras que nem todos conhecem. Nunca ouviu falar disso? Não. Eu não estou lembrado assim, de cabeça, quais são os produtos. Mas, às vezes, eles pedem muita coisa. De acordo com as normas estabelecidas pelo PROCON, a escola não pode determinar a marca em que o pai ou responsável vai comprar para o aluno. E nem obrigar esse pai responsável a comprar no estabelecimento educacional. Por isso, é importante ficar atento no que pode ou não ser cobrado pela escola. E muitos desses produtos que são pedidos pelas escolas, eles não devem ser pedidos, porque eles não são de uso individual do aluno. Então, aqueles materiais que são de usos coletivos, eles são proibidos de que a escola inclua nas listas de material escolar. O PROCON disponibiliza no site uma lista com mais de 50 materiais que as escolas não podem solicitar sem justificativa de uso. São produtos como cartolina, emborrachado, giz, massa de modelar, papel higiênico, papel A4 e muitos outros. Conforme o PROCON, mais de 50 escolas particulares foram notificadas nesta última semana, porque não apresentaram a lista para verificação do órgão. E caso não apresentem no prazo notificado, elas serão autuadas pelo órgão de defesa do consumidor. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal do PROCON Manaus, o senhor Rodrigo Guedes. E a gente vai conversar hoje sobre isso, por quê? Porque nenhum telespectador do agora vai se dizer mal informado com relação a essas listas. Você precisa ficar de olho no que é obrigatório para a paz e no que é obrigação da instituição. Então você pode participar, obviamente, conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook. Faz a pergunta, a hora é agora. A hora é essa que a gente vai explorar hoje o secretário municipal, o senhor Rodrigo Guedes, que está acompanhando as fiscalizações e está trazendo para a gente todas essas informações. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigada por ter vindo, secretário. Boa tarde, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. e mais uma vez estar aqui com vocês da TV em Tempo é sempre uma honra para a gente. A gente vai falar sobre esse cuidado que os pais devem ter com peso na hora de comprar determinados produtos, por exemplo, a cola. Você vai comprar uma cola líquida. Você vai precisar saber se aquele peso é o adequado ou não. Mas antes disso, vamos conversar. Vou fazer uma pergunta para o senhor da seguinte forma. O que realmente é da lista que é a obrigação dos pais e o que não é? Olha, os materiais, Márcio, os materiais didáticos, eles são, de fato, obrigações dos pais ou responsáveis, porque eles fazem parte do ensino em si. A gente tem que ter em mente um critério bem básico, plano didático pedagógico, que é obrigatório ser apresentado pela instituição aos pais e responsáveis. Qualquer materiais, qualquer item da lista de material escolar, ele deve estar demonstrado no plano didático pedagógico, que deve vir em paralelo à lista... Tem que vir junto com a lista? Tem que vir junto com a lista? É obrigatório. A escola é obrigada a fornecer a lista e o plano didático pedagógico. Para demonstrar que se destina cada um daqueles itens. A escola precisa explicar para que é cada um dos itens que estão na lista escolar. O que não tiver uma utilização didática, uma utilização literalmente pedagógica, é um item proibido, é um item claramente abusivo de se incluir na lista. E se o pai não comprar o que está na lista e chegar lá na escola e a escola obrigar, o que o pai faz? Ele deve, na verdade, imediatamente denunciar aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Como nós podemos ver aí na pesquisa de vocês, pesa muito o orçamento familiar, o material escolar. Então, cada um daqueles itens a mais, por exemplo, que seja ilegal a exigência daquele item, pesa muito no bolso da família. Então, o pai, o responsável, realmente não deve comprar nada que seja proibido. E em caso de verificação de uma lista abusiva, qualquer pai, qualquer responsável encaminha imediatamente aos órgãos de defesa do consumidor que a gente vai fazer o processo de fiscalização. Eu vou pedir para... Veio alguém com o senhor no... Não sei se a gente tem condições de colocar, acho que a gente não tem condições de colocar o telefone agora, né, Ivan? Mas eu estou preocupada aqui de não... Eu estou preocupada aqui de não colocar o... De não fazer as perguntas dos nossos telespectadores. A gente fez uma enquete para poder saber quais são as dúvidas de quem assiste o programa e que está na rua, na correria, já comprando os materiais. E eu quero saber a primeira pergunta, que eu vou dar prioridade para essas perguntas e a gente vai trabalhando aqui as outras, que é para eu não repetir as perguntas dos nossos telespectadores. Põe no ar para mim a primeira pergunta. Meu nome é Rila Ruda, eu gostaria de saber se livro fechado somente com uma editora é uma prática legal? Olha, livro fechado somente com uma editora, o que significa isso? A lista escolar veio, é editora fulana e vende na seguinte livraria, tem que comprar lá. Isso é uma prática legal? De você determinar, de escola, determinar ou se quer sugerir determinada livraria, determinada empresa para você comprar, não. Não é legal, é ilegal. Agora é lógico, a instituição escolar pode dizer, eu quero que o aluno compre, o pai, obviamente, o pai é o responsável, ou até aluno, alunos mais velhos, determinado livro, isso é legal, sim. Determinada editora, mas aí a escola tem que vender dentro da própria instituição. A escola não pode determinar qual é a livraria que você vai comprar. Ela pode vender na instituição, mas se tiver qualquer lugar que venda também externamente, uma livraria, uma loja de um centro comercial, a instituição não pode obrigar o pai a comprar lá na escola. Tem que ser livre. Ela pode determinar o livro, porque faz parte do plano didático pedagógico. Entendi. Que a escola deve seguir, olha, ela tem preferência por determinado tipo de livro, determinado material escolar. Isso é normal, isso não é ilegal. Agora não pode determinar que se compre obrigatoriamente ou na escola, pode ser uma opção, pode ser sim uma opção. Mas se o pai ou o responsável quiser, ou o próprio aluno quiser comprar em outro lugar, tiver acesso a outro lugar, ou receber como doação, por exemplo, de alguém, ele pode... Exato, ainda tem isso. Os alunos do ano anterior podem querer doar. E aí, eu vou ser obrigada a comprar a caixa que está fechada lá na escola? Tem pergunta também do nosso WhatsApp, você que está aí do outro lado, olha. Boa tarde, Márcia. Na escola do meu filho, pediram pincel para quadro branco e papel A4. Agora que vi que isso não é certo. É certo pedir pincel para o quadro branco? Eu não vejo como correto, não. E nem o papel A4. Eu vejo como itens proibidos, itens abusivos de lista escolar. A não ser, excepcionalmente, se a escola, como eu falei no início, demonstrasse que o aluno ia utilizar aquilo no processo dele de aprendizado. Educacional. Educacional. Ele tivesse um quadro para ele, por exemplo. Eu vou fazer origami, né, que são aqueles desenhos, aquelas dobraduras japonesas que você faz, e aí sim você tem que comprar o papel específico para o aluno. Pronto, você falou um caso bem típico, bem claro. Agora, a escola pede para o pai comprar papel A4 para imprimir as provas. É, para imprimir as provas e o material, por exemplo, da secretaria da escola. Exato, porque quem vai separar isso? Aí já não pode. Os recibos lá estão sendo impressos com o A4 que é do aluno. Não pode. Não pode. Mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Irailde e eu gostaria de saber se é correto a escola pedir material de limpeza e higiene. Isso daí, categoricamente, não pode. Se qualquer pai responsável ou próprio aluno verificar isso na lista, já pode encaminhar imediatamente ao PROCON municipal, por exemplo, ou até o PROCON estadual, que nós faremos o processo de fiscalização. Como é que a gente vai medir esse limiar? Porque, de repente, a escola diz, não, mas é para eu limpar a cadeira que o seu filho está... Não, ela deve prover isso. A escola deve prover em qualquer caso. Aí o pai vai dizer, eu quero desconto na mensalidade também. Exatamente, porque está embutido no preço da mensalidade. Tem itens que, se a escola demonstrar, essa lista que nós divulgamos é uma lista exemplificativa. Ela não é exaustiva e ela não é, digamos assim, fechada. Podem ter outros itens. E, inclusive, alguns itens dessa lista que nós costumamos divulgar para auxiliar os consumidores, se a escola demonstrar que tem um uso pedagógico, como você falou, o caso do origami. O aluno vai aprender ali para estimular o seu raciocínio e tudo mais. Agora, papel higiênico, por exemplo, ou material de limpeza. Como é que o aluno vai usar aquilo no processo de aprendizado? Educacional dele. Educacional. Aí tem que ser provido pela própria instituição de ensino em qualquer hipótese. Material de pintura, por exemplo, pintura de parede. De parede. O aluno vai pintar a parede. Claro que não. Vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp. Você que tem doutorado acompanhando, você que está aí acompanhando, é certo pedir, além do item abusivo do papel A4, outros, o livro à venda, o livro à venda é só na própria escola? É certo pedir, além desse item abusivo do papel A4, também comprar o livro na própria escola? O que é que o pai tem que fazer para evitar que ele seja obrigado a comprar o livro só em um local? Isso é venda casada. Isso é um caso muito claro de venda casada. Ou exigir que compre só na própria escola, ou exigir que compre só em determinada loja, por exemplo. Livraria, papelaria, exigir isso já é um caso muito claro de venda casada, que inclusive não é só uma infração administrativa ao direito do consumo, não é crime. E aí a gente tem que realmente combater. E se o pai, diante dessa dificuldade, acaba não comprando o livro do filho, porque está vendo que o filho, que é um item abusivo, vai denunciar no PROCON, como é que fica esse controle do filho na sala de aula? E aí é com a gente. O aluno não pode ser impedido de participar das aulas devidamente matriculadas, as matrículas feitas de uma forma correta. Ele não pode ser impedido de participar de qualquer atividade do ano letivo, qualquer atividade de ensino, seja em sala de aula, seja fora de sala de aula. Então vamos dizer o seguinte, o pai está sendo obrigado a comprar aquele livro ali naquele local. Para o filho não ter um prejuízo, ele compra, mas ele pode demandar judicialmente aquela escola, no futuro um dano moral, alguma coisa assim? Não só judicialmente, como administrativamente também nos PROCONs. Agora, cabe sim, dano moral, você pode ter certeza absoluta. Às vezes o pai pode querer comprar para resolver o problema imediato ali, para não ficar por uma temeridade. Mas não tem prejuízo nenhum de ele depois procurar os órgãos ou a própria justiça. Inclusive reaver o valor pago, a atitude de dano material e o dano moral que ele está sofrendo. Com juros e compensação. E compensação. Exatamente. Tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp, vamos ver. Essa lei só serve para as escolas particulares? Serve para as escolas do governo também? É, assim, a escola, me corrija se eu estiver enganada, mas a escola do governo pede item também? Não, a escola do governo ela deve prover. Há os casos excepcionais de escolas públicas que têm um caráter, digamos assim, misto, que são as escolas militares. Isso a gente tem que ver caso a caso. As escolas de regime militar, as escolas da polícia militar, nós temos que ver caso a caso porque elas são regidas, de fato, por regras especiais, inclusive por associações de pais e mestres e tudo mais. Mas isso não exime também de ela exigir qualquer tipo de material. Escola pública não está aí nessa regrinha porque não há uma relação em si de consumo. Há uma relação de cidadania, né? Que em casos abusivos deve-se procurar o Ministério Público. Nos casos excepcionais de escolas militares, a gente tem que ver caso a caso, mas pode haver... Mas eles não costumam ser abusivos, né? Não. Eles sempre pensam que os alunos são... Todas as escolas particulares, independente do valor da mensalidade, se é alto, se é baixo, aí já há uma relação caracterizada como relação de consumo e aí já está no nosso raio de ação, sim. Tem mais pergunta, diretor da rua? Tem mais alguma pergunta? Vamos colocar a última pergunta. Vai lá. É conceição garantizado. E a minha pergunta é, o que seria material de uso coletivo dentro de uma escola? O que é o material de uso coletivo, secretário? Tudo que não é material didático. Tudo que é material que deve ser provido pela instituição de ensino e tem que estar no custo já da mensalidade. Vou dar um exemplo. Na educação física, a bola. A bola do futebol, da educação física, do vôlei, por exemplo. Do vôlei ou do basquete. Não é o aluno que tem que prover. É a instituição. Isso está embutido no preço da mensalidade. Agora, Márcia, tem uma regrinha que é importante para os pais ou responsáveis também. O plano didático pedagógico que deve ser apresentado junto com a lista do material escolar, ele deve dizer em que momento do ano letivo esse material vai ser utilizado. Então, isso é importante para os pais, porque pesa muito no orçamento familiar. Ele pode comprar depois. Ele pode comprar depois. Se o material for utilizado em outubro, em agosto, em setembro, em novembro, ele não precisa ser apresentado agora em janeiro. Você pode segurar um pouquinho mais. Isso é importante. E comprar depois, até porque nessa época está mais caro. Por causa de uma lei de mercado. Depois, tende a reduzir. Obrigada por ter vindo aqui, secretário. Muito obrigada, viu? Eu que lhe agradeço. Agradeço ter bem tempo e estamos à disposição. 12 horas e 40 minutos. Vamos rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não.